Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje eu vou trazer pra vocês o unboxing desse monitor aqui O monitor LG UltraWide 29WK600, acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, faço alguns tech reviews e também falo sobre produtividade Se você é novo aqui nesse canal, considere se inscrever Se você já é inscrito, já vai deixando o seu like aí no nosso vídeo Hoje eu vou fazer um unboxing desse monitor UltraWide da LG, o LG 29WK600 É um monitor de 29 polegadas, UltraWide, 73 centímetros, um painel no padrão IPS Com uma resolução um pouco superior ao Full HD, ou seja, de 2560x1080 Sendo que ele vai fazer aquele padrão Wide de 21x9 que vai deixar a tela mais comprida, mais extensa Pra você poder trabalhar ajudando na produtividade Além da tecnologia IPS, ele também é um monitor que tem HDR ativo Que vai permitir mais contraste, mais destaque entre as cenas claras e escuras do seu monitor E ele tem uma característica interessante, que ele tem um par de alto-falantes embutido E tem algumas saídas exclusivas, como a saída DisplayPort Esse é um monitor que está custando na faixa de 1290 reais E você, em promoções aí como Black Friday, vai conseguir encontrá-lo por volta de 990 reais, perfeito? Nós vamos então ao unboxing desse monitor Para que você possa ter noção do que vem aqui na caixa Essa enorme caixa desse monitor de 29 polegadas Que é um upgrade aí no meu setup Muito bem então, vamos desempacotar O que tem aqui no conteúdo da embalagem do monitor da LG E o 29WK600, ok? Dá pra notar que a caixa é bem grande, né? Ela é bem porque o monitor é de 29 Desse lado aqui, ó Nós vamos ter a base Os pés Então aqui nós temos os pés Nesse pacote aqui Nós vamos ter a haste Ou o que o pessoal chama de pescoço Aqui para os pés Lembrando que tudo isso aqui, ó É de material plástico, tá? Não é metal É uma imitação de metal Parece metal, mas é plato Desse lado aqui Vamos ter os cabos Nós temos um cabo HDMI Um grande detalhe é que Os cabos são brancos, né? Que para muita gente Pode não ser uma coisa legal Cabo de força Parafuso de fixação É importante não perder Porque senão não consegue fixar a base Aqui nessa parte você tem A fonte de força Que também é branca E você tem aqui um acabamento Que deve ser o acabamento Uma dessas partes aqui E por fim, entre os acessórios Aqui, o guia de montagem rápida Vou tirar essa parte aqui Que eu já desembalei Para a gente ver o painel Então retirando aqui Essa parte de isopor A gente já tem acesso Ao painel que está aqui Eu vou pegar ele aqui pelo lado Existe aqui um local Para você retirar ele com cuidado Ele vem com essa proteção Ele tem muito bem embalado Vou tirar ele aqui E aqui está o painel De 29 polegadas Ele tem um plástico Protegendo aqui Esse plástico aqui que protege Vou dar um girinho Para vocês verem Aqui na parte de baixo Tem alto-falantes Esse par de alto-falantes Ele é branco Com o símbolo da LG Tem uma entrada DisplayPort aqui Duas entradas HDMI Uma entrada para fone de ouvido E a entrada para fonte de força Lateralmente Vocês já viram Que ele não é muito fino Então aqui você pode ter Uma visão geral do painel É um painel de muito boa qualidade Ele passa uma ótima impressão Pela qualidade de fabricação Que ele tem E eu posso afirmar com certeza Que esse monitor É o melhor custo-benefício De monitores ultra-wide De 29 polegadas Que você pode utilizar Tanto para games Quanto para a sua produtividade Com edição de vídeo Ou programas Em que você precisa trabalhar Com multitelas Ou multitarefa Eu vou montar tudo Todas as peças E em seguida Eu vou mostrar ele Para vocês montado Tá ok? Vamos lá então Antes de eu levantar o monitor Eu vou comentar um detalhe aqui Que faltou comentar antes Esse monitor já tem A furação padrão VESA Para que você possa colocá-lo Em suporte de parede Ou até mesmo Naqueles suportes Articuláveis Que você coloca na mesa Você pode colocar na mesa Suporte articulado E fixar aqui Muito bem Agora tendo ele já Montado aqui na sua base Vamos a parte mais legal Que é tirar o plástico Aqui da frente Tá então tirado o plástico Basta agora fazer as conexões Aqui atrás Muito bem A fonte de força Que é essa aqui Depois que você conectou nela O cabo de força Você vai vir com essa extremidade Que vai pro lugar aqui Onde está escrito DCIN Nessa posição aqui Em seguida você vem com o cabo HDMI Pode escolher qualquer uma das saídas Eu vou escolher essa de cima E a outra ponta vai lá no seu computador Na saída HDMI de lá Ou seja O sinal vai vir de lá Para entrar aqui Se você tiver um computador Que tem uma saída DisplayPort Você vai utilizar Essa entrada aqui do monitor Para receber o sinal Eu espero que vocês tenham gostado Desse unboxing do monitor O monitor ultrawide da LG O 29WK600 Se ficou alguma dúvida Com relação ao que você viu nesse vídeo Deixa aí nos comentários A sua dúvida E também Deixa aí nos comentários Se você quer ver O review completo Desse monitor Aqui no canal Perfeito? Lembre-se de se inscrever no canal E de deixar o seu like Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado